Então bora lá então, só fazer fraçãozinho pra você nunca mais errar. Professor, eu sempre errei a fração. Calma, aluna. É minha ultipeta. Quando for multiplicação, o que você faz? É só multiplicar em cruz. Como assim? 4 vezes 2 é 8 e 5 vezes 3 é 15. E divisão? Lascou, professor. Calma, aluna. É só fazer assim. O que você fez? Em cruz. 5 vezes 2 é 10. E 4 vezes 3 é 12. Só multiplicando. Legal? Ah, bom, professor. E adição e subtração? Borboleta. O que é isso, professor? Ó, ó, ó. 5 vezes 2 dá 10. 4 vezes 3 dá 12. Se for adição, você soma e põe aqui 22. E aqui você vai multiplicar. Viu? Borboletinha. Ah, que bonitinho, professor. Dá 15. E se fosse subtração, quanto que daria? Deixa nos comentários. Curte essa dica. Segue o nosso perfil. E valeu se dar demais.